Fala pessoal, vocês pediram e eu vou fazer mais alguns testes utilizando o multímetro analógico. Dessa vez vamos testar o capacitor. Essa não é a melhor ferramenta para testar capacitor, mas é possível fazer um teste. E fica nesse vídeo até o final que eu vou te mostrar sim, uma ferramenta muito top para testar capacitor. Então espero que você goste desse conteúdo. Bora lá! Já estamos aqui na bancada, estamos aqui agora com o multímetro analógico e alguns capacitores, como você pode ver aí. Temos capacitores eletrolíticos, tem como característica ter uma capacitância considerável, acima de 1uF geralmente. E nós temos capacitores de disco cerâmico e capacitor de poliéster, tá bom? São capacitores que nesse caso aqui apresentam uma capacitância bem mais baixa. E os testes são diferentes, tá? Para capacitor que tem uma capacitância considerável e o teste para capacitor de capacitância mais baixa. Primeiro vamos entender o que o multímetro vai fazer. O multímetro aqui na escala de vezes 1 até vezes 10, ele vai aplicar uma tensão nas pontas de prova. Aqui na escala de vezes 1, vezes 10, vezes 100 e vezes 1K, ele aplica uma tensão de no máximo 3V, ok? Já na escala de vezes 10, ele aplica uma tensão mais alta. É importante saber que o multímetro vai aplicar uma tensão nos terminais e quando houver uma passagem de corrente de uma ponta de prova para a outra, essa passagem de corrente vai influenciar aqui no galvanômetro que vai fazer o ponteiro deflexionar. Então, não basta somente ter tensão nas pontas de prova, tem que ter corrente. Se houver passagem de corrente de uma ponta para a outra, o ponteiro deflexiona, como você está vendo aí. E de acordo com a intensidade da corrente, o ponteiro vai deflexionar mais ou menos. E tem algumas escalas aqui que essa corrente é travada, como por exemplo, aqui é de no máximo 150 mA, aqui é de no máximo 15, aqui é de 1,5, aqui é de 150 microampere. Aqui já não tem, eu acredito que a corrente aqui seja indeterminada. E aí, o que a gente sabe e entende sobre capacitor? Capacitor, principalmente os capacitores em corrente contínua, eles vão funcionar da seguinte forma. Eles vão apresentar o funcionamento muito parecido com uma chave, quando eles estão descarregados, e depois que eles se carregam, eles funcionam como uma chave aberta. Então, olha que interessante. Então, o capacitor descarregado conduz. Consequentemente, o ponteiro vai deflexionar, porque vai ter uma circulação de corrente. Depois que ele se carrega, ele não vai ter mais circulação de corrente, ele vai voltar. Então, essa é uma maneira de a gente saber se o capacitor está carregando e se descarregando, tá bom? No processo de fazer o teste com multímetro analógico. Agora, também é importante saber que nos capacitores menores, a gente não consegue ver esse processo, porque a capacitância é muito baixa nesses capacitores de poliéster e no capacitor de disco cerâmico. E aí, por isso, a gente vai fazer outro teste, que é o teste de ver se não tem fuga nesses capacitores. Porque, como esses capacitores têm uma capacitância muito baixa, é preciso você verificar se eles não têm fuga. Se houver fuga nesses capacitores aqui, eles estão ruins. E aí, por isso, a gente também vai ter uma escala apropriada para isso. Então, vamos lá, vamos fazer os testes para você entender isso agora na prática. Vamos agora executar o teste. Para isso, a gente precisa sempre saber que quanto menor for o capacitor, maior vai precisar ser a escala, ok? Então, eu tenho aqui o primeiro capacitor, que é o capacitor eletrolítico de 100 microfarads. Então, o capacitor de 100 microfarads, a gente pode fazer na escala de vezes 100, tá? Vamos fazer o ajuste do zero. Vamos ver se o zero está ajustado. Está ok. E aí, no capacitor de 100 microfarads, a gente pode ver o efeito dele carregar e descarregar. A gente inverte aqui. E, novamente, a gente vê ele carregar e descarregar. Toda vez que ele se carrega, só você inverter na polaridade de novo, que você vai conseguir ver o efeito novamente, ou se você curto-circuitar aqui e descarrega o capacitor, ok? Só que eu aconselho que isso seja feito com algum tipo de resistor, nem que seja de valor pequeno. Então, conduziu, voltou. Inverte a polaridade. Conduziu, voltou. Aqui eu tenho um outro capacitor, que é de 1000 microfarads. Vamos colocar na escala de vezes 10 e vamos fazer o teste. Conduziu, voltou. Inverte. Conduziu, voltou. Indicando que esse capacitor está carregando e descarregando. Para você saber se ele está bom, por exemplo, seria bom se você tivesse outro capacitor do lado para você comparar esse tempo de carga e descarga, ok? Isso é um teste que dá para você fazer. E também uma dica bem interessante, que o capacitor não pode ficar conduzindo corrente constantemente. Se ficar, esse capacitor está em curto, tá bom? Então, ele precisa ser trocado, beleza? E também, se o processo de carga e descarga for muito lento, esse capacitor também tem algum problema. Está com a resistência interna nele, em série, muito alta, ok? E aí, vamos agora para o teste nos capacitores menores. Os capacitores cerâmicos, por exemplo. Aqui, a gente vai colocar na escala de vezes 10K e nós vamos conferir agora somente se há fuga nesses capacitores. Vamos primeiro configurar o zero do multímetro e agora a gente vai ver se tem fuga. Agora, não pode acontecer esse processo de carregar e descarregar. Não pode, porque como esses capacitores são de capacitâncias muito baixas, a gente não consegue ver esse efeito. Então, nesse teste, o ponteiro não pode deflexionar de forma alguma. E é importante mencionar que a gente aqui aplica uma tensão mais alta, então fica mais fácil de pegar fugas. Vamos lá? Primeiro, o capacitor de poliéster. Como você pode ver aí, não se mexeu nada. Esse é um capacitor de 1 microfarad, ok? Ó, não deflexionou nada. Tá? Vamos vir aqui agora no capacitor cerâmico e também, como você pode ver, não deflexionou nada, ok? Ah, e se eu botar na menor escala, vai acontecer alguma coisa? Aqui você tem uma tensão e corrente, tensão menor e uma corrente estabilizada. Vamos ajustar o zero. Fazer o ajuste aqui do zero. E vamos ver se a gente tem algum efeito diferente. Ó, não tem, tá vendo? Não tem nem com tensão menor, porque a capacitância é muito baixinha, não chega a causar grandes influências, tá? A corrente que, enquanto o capacitor está se carregando, é muito rápida. Rapidamente a gente perde, porque o capacitor de baixa capacitança, ok? Então é dessa forma que você pode utilizar um multímetro analógico para testar os capacitores. Não é o melhor teste, você pode utilizar um capacímetro, porém também um capacímetro não é preciso. Você tem uma outra ferramenta que eu falei que eu ia falar no final desse vídeo, que eu vou mostrar agora para você. Vamos lá? A ferramenta é essa daqui, são esses testadores de transistor, tá? Essa daqui é uma ferramenta muito bacana. Essa daqui foi um presente do meu amigo e professor Ernest da Decol Eletrônica. É um teste de transistor, na verdade é um multiteste, que você pode estar utilizando para capacitor também, tá? Então eu tenho aqui, por exemplo, um capacitor eletrolítico, deixa eu energizar aqui, eu vou testar nesse testador e é muito simples. É só você colocar o componente aqui, travar ele e ligar aqui o equipamento e ele já vai fazer o teste, ele já está fazendo o teste e vai me dizer que componente é esse. ó, já me disse que é um capacitor, um capacitor de 934 microfarads, ok? Ele é de mil microfarads, esses capacitores eletrolíticos, eles têm mais ou menos 20% para mais ou para menos. E ele também calcula algo muito interessante aqui, que é o ESR. O ESR é como se fosse, já está aqui aparecendo no desenho, como se fosse a resistência que o capacitor tem em série. E quanto maior essa resistência, é ruim para o capacitor. No caso aqui deu zero ESR. Então, quer dizer que esse capacitor aqui, aparentemente, ele está bom. E aqui o veloz, né, veloz, é como se fosse o fator de carga do capacitor, né? É o quanto de eficiência esse capacitor tem na hora de descarregar e aqui você tem mais ou menos a perda, na verdade. Você tem aqui a perda de porcentagem que esse capacitor tem de carregar e se descarregar. Então, aqui você está vendo 1,9. Isso daqui também está dentro, né? É normal esse valor, ok? Então, esse capacitor aqui, ele está bom. Com esse multiteste eu consigo não só medir a capacitância, mas esses outros pontos que são bastante importantes. Vamos pegar esse outro aqui. Vamos pegar o outro capacitor. Um capacitor cerâmico agora. E vamos agora verificar novamente. Está fazendo o teste. Já me disse que é um capacitor de... É o 104, né? 104 picofarad. Como você pode ver aí, esse é o teste para esse capacitor. Ok? 104 picofarad é o valor desse capacitor aqui de baixa capacitância. Tem mais um outro capacitor aqui. Capacitor eletrolítico. A gente vai testar agora. De 100 nanofarad. Opa! Calma aí que o dispositivo tem outras funções, né? E eu acabei entrando em algumas outras delas. Mas vamos voltar ao normal. Pronto. Vamos verificar. Fazendo o teste. Já me disse que é um capacitor eletrolítico. Olha só. Tem uma ESR de 0,10. 0,10, ou seja, 0,10 ohms. Uma perda de carga de 1,1. Ok? É também um valor aceitável. Um ESR bem baixo. Está aqui de 89 microfarads. Um capacitor de 100. Mais ou menos 20%. Está dentro ainda. Só teve uma perda de 10%. Então, dessa forma, a gente consegue testar. Tem mais um outro aqui. Para fechar esse de poliéster. Fazer mais um teste. Testando. Capacitor de 1036 picofarads. 1036 picofarads é a mesma coisa que 1 microfarad. Tá? Então, como você pode ver aí, é um capacitor de poliéster. Não tem a mesma característica do capacitor eletrolítico. Ok? Então, essa daqui é uma ferramenta muito bacana. Você pode encontrar na internet, através de pesquisas, sobre testadores de transistor. Tá? Em testadores de transistor você encontra essa ferramenta. E é muito útil, muito bacana para você testar os componentes eletrônicos. Eu apenas falei aqui do nosso capacitor. Porém, ele testa muitos outros componentes, como até mesmo transistores. Olha só, vou botar um transistor aqui. E você vai ver... E você vai ver que ele vai testar também. Vai me dizer que transistor é esse. Olha lá, já me disse que é um transistor bipolar. Me dá várias informações importantíssimas sobre esse transistor. Já me diz uma série de coisas. Então, é muito bacana, é muito eficiente essa ferramenta para você testar componentes. E também testa componentes SMD. Você pode soldar direto aqui. Mas, você pode também usar alguma forma de fazer um jumper. Toma cuidado para o fio não ficar muito longo. Isso causa influência na leitura. Quanto mais aqui você puder fazer o teste, é melhor. Beleza? Show de bola? Fala aí, pessoal. Foi ou não foi sensacional essa aula de hoje, hein? Olha, se você gostou, não esquece de dar aquele like. Se você quer aprender mais algum teste dentro da área da eletrônica, posta aqui no comentário que eu vou fazer, assim como eu estou fazendo. Beleza? E se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve nesse canal para você não perder nada. E se você quer dar um passo maior, quer ir além, quer se especializar no reparo das placas eletrônicas, é só você ir aqui embaixo no link, onde você vai conhecer os meus treinamentos online e também os meus treinamentos presenciais que eu faço aqui no Cursos Viga, nesse laboratório fantástico que você está vendo aqui. Beleza? Forte abraço para você que está me assistindo e até a próxima. Tchau, tchau! Tchau! Tchau!